Rastejando na terra, nos pântanos ou até mesmo na lama. Existem poucos animais no mundo tão ricos em significados, representando o mal e em muitas vezes o próprio bem. Não existe animal mais citado em livros sagrados. Conheça agora o significado de sonhar com cobra preta e amarela. Eu sou Harrison e esse é sonhos e seus significados. Curta esse vídeo e inscreva-se, se ainda não é inscrito. Sonhar com cobra preta e amarela. Segundo a corrente esotérica, as pessoas que sonharam com cobra preta e amarela estão diante de uma situação de sorte em abundância. Essa sorte é explicada pela cor amarela da cobra. O amarelo, sempre que aparece em sonhos, representa riquezas. Porém, a cor preta da cobra pode dar um rumo alternativo ao significado de riqueza. O preto é sempre a cor da escuridão, do sombrio. Segundo a corrente esotérica, avistar uma cobra preta e amarela indica que uma fonte de riqueza está próximo da pessoa que sonhou. Cabendo a ela, decidir se deve aceitar ou não essa riqueza. Por causa de sua origem duvidosa, que por causa da cor preta, muitas vezes não se sabe ao certo de onde veio. Ou até mesmo, sabe-se de onde veio. De uma fonte de riqueza não muito desejada no momento. E comente como foi seu sonho. Até mais. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti